Se você vier nessa localização em Red Dead Redemption 2, vai encontrar um soldado morto. E junto ao corpo dele, também vai encontrar uma carta. Lendo essa carta, vemos que ela foi mandada por uma mulher chamada Marta, que amava muito ele e queria que ele largasse a guerra e fosse viver com ela. Mas ele acabou morrendo. E nessa outra localização, podemos encontrar a casa da Marta. Nela, a primeira coisa que vemos é o cadáver da Marta. E ao lado dela, em cima de uma mesa, conseguimos encontrar uma carta daquele soldado. Nela, ele dá a entender que a Marta é uma Yankee. E o povo dele está em guerra, justamente contra os Yankees. Então seria tipo um amor proibido? Outro detalhe que podemos ver lá no corpo dele, é que tem uma plaquinha escrita traidor no peito dele. Então, será que ele foi morto por ter desertado da guerra para ir viver com a Marta? Ou os outros soldados descobriram que ele se relacionava com uma Yankee? E a Marta, o que aconteceu com ela? Diz pra mim nos comentários.